Achei que fosse a impressão que dá, que às vezes ele parece. Ó, aqui a gente tem, pro caldo de feijão, a gente tem feijão, que pode ser o feijão de um dia pro outro, não tem problema. Não pode tirar daí, não tá aí. Obrigado, chefe. Então a gente tem duas xícaras de feijão cozido, ó, que a gente coloca aqui direto. Então o feijão tá cozido, que você pode colocar um pouquinho do caldo. Se você quiser fazer o caldo no dia seguinte, também pode. Aí a gente pode colocar duas xícaras de água, que como já tinha um pouquinho de água, eu vou colocar só uma xícara, tá, Lucas? Tá bom. Já tinha uma xícara, eu coloquei mais uma de água. Daí a gente pode colocar uma cebola, que a gente pode bater junto com a cebola, tá, Lucas? Tá ótimo. Se quiser usar meia, pode usar meia cebola só. Se quiser salsinha também pra bater, viu? E se o feijão já estiver temperado, chefe, Edu? Então, você pode fazer e colocar um tempero a mais pro caldinho, Lucas? Que não tem problema, desde que não esteja muito temperado. Entendi, entendi. Um pouquinho você pode colocar. Um pouquinho de salsinha, você quer? Quer? Vamos. Sabe o que eu tava pensando? É que a gente não tem o coentro, né, pra mostrar pras pessoas. Ah, é que você adora o feijãozinho com coentro. Feijão com coentro. Agora, no meu caldinho, eu ponho um pouquinho de cachaça. Sim. Um pouquinho, né? Essa é a boa, aquela é boa. Colocamos aqui um pouquinho de salsa e colocamos um pouquinho de sal. E aqui ficando pronto o torresmo, gente. Ó o torresmo, ó. Ó o torresmo. Você que... Ó o torresminho. Ó o torresminho. Olha os mineirinhos, ué. Ó lá, sem gordura, hein? Ó. Ó o torresminho, ó. Ó, sequinho. Meu Deus. Olha aqui esse torresminho. Caramba, que genial isso. O torresmo, não conheço, era só frito. Esse foi na panela mesmo. A gente colocou meia cebola. Vamos colocar um dentinho de alho também, já, pro caldinho ficar... É um caldinho temperado, né? O que eu colocaria aqui, um pouquinho de pimenta, mas assim é gosto. Vamos fazer sem esse? Vamos. E aqui a gente pode voltar pra panela, se você quiser. Se vocês quiserem com mais pedacinho, deixa menos tempo batendo. Se quiserem com menos pedacinho, você pode coar, se você quiser também, né, Cidinha? Mas eu vou ver onde é que você tá, vou... O Lucas me trouxe um negocinho nos Estados Unidos que é muito legal. Vale a dica pra quem tem cachorro. Exatamente. Pra quem tem... Objeto de trabalho. Eu pensei inicialmente, ó, eu juro pra você, ele me deu um negocinho que você sabe onde tá. Eu pensei pendurando o pescozinho dele mesmo. Ô, Denis, ele me deu um negocinho que você sabe onde tá, que é pro cachorro, na verdade, né? Sim, é bom. Mas o Lucas dá umas sumidas de vez em quando. Falou o quê pra mim? Depois. Você olhou pra ela e falou o quê? Essa aí é boa também. É boa? Inclusive, dá pra visualizar o caldinho. Opa. Aí, ó. Se eu virasse dentro, né? Isso aí, isso é porque eu faço. Cidinha, essa é a mão aqui, que ela dá umas mexidas sem mais nem menos, né? Ó. Deixa ela, tá boa. Prontinho. Ó, Lucas, vem experimentar aqui. Vou sim, chefa do... Eu quero perguntar uma coisa, o cachorro se evaporou? Quer que eu falei a verdade? É, eu... Já vi que não evaporou o suficiente. Pela minha cara que eu vi, você viu que... Ah, pela cara que você fez, já evaporou. Tem que esperar ferver pra evaporar a cachaça. Ó, espera mais um pouquinho. Porque a... A cachaça tá bem presente aqui. Eu entendi. Você já tomou? É, botou cachaça... Você já tomou caipirinha de... Cachaça? De ca... Não, de cachaça sim. Você já tomou caipirinha de caldo, de feijão? Não. Não, então. Caipirinha de cachaça com feijão. Maravilhoso. Muito bom. Ficou bom, ficou bom. Agora tá. Agora vou te dizer. É o seguinte, deixa ferver, deixa mais um pouquinho. Falando sério. Deixa ferver, hein. Quem não quiser colocar cachaça ali, não precisa.